bom olá pessoal bem-vindos, eu sou Dan Robson de Manaus, deixando seu like, se inscreve no canal e já chegamos aqui no BBT pode ver aqui ó, nem olhei tá gente, olha lá, fazem 30 segundos que ele chegou, não deu tempo, estou na conta o Marcia Zero e vamos ver o que pode comprar com o Marcia Zero que é bom, gente lembrando, temos live todos os dias na Trovo que tem um Pix aqui pessoal já ajudando de coração, valeu pelos Pix gente tá, temos aqui o Alexandre, o Romero, o Adilson e um monte de gente tá ajudando o Careca GM tá, e também temos aqui nossos links, temos sorteios e bora, bora ver que tem vídeo lembrando, live na Trovo todo dia tá gente, só vou tirar aqui pra gente não ficar com tanta informação na tela e vamos tacar ali pau e ver o que temos, ó tem Pix na live também, tem informação, deixa eu deixar limpinho aqui que agora é o seguinte rapaz, vamos ver, o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando ali hein pera de só tirar aqui a tela que senão vai ficar um monte de informação aqui e vamos ver o que temos, o que temos agora nesse barulho, será que esse barulho trouxe alguma coisa que eu vou emitendo nossa gente, estúpido de gente, caraca, então vamos lá, barulho barulho meu querido amigo barulho, mas se é a zero eu vou ficar feliz rapaz, quanta coisa, pera aí, vamos por parte escopeta nossa, vai ter que comprar né, vamos lá, o que temos aqui, vamos fazer por parte isso aqui, isso aqui seria, uma longa, uma skin da espada Tamukai é, é, Tanukai, Tanukai bom, vou passar porque o BBT não tem, não tem opa, esse aqui, esse bastão é legal hein outra skin de bastão, ok rapaz, tipo assim né, não dá pra passar quanto a BBT, mas se é a zero, tem que pegar, tem que pegar, eu tô com 15 e pouco hein rapaz, vou ter que vender muita coisa aqui, bora, comprar é de escopeta, não tem, não tem condição né, não tem jeito, mas se é a zero, tem que pegar dando crítico, vale a pena, beleza a skin da, da ai, puta, ia ficar bonitona na minha nave hein ai rapaz, fica muito bonito rapaz tá, vou, primeiro vou ver se vai sobrar coisa interessante, isso aqui assim andana não, ia ficar muito feio, não gostei parece uma capota de, não, não gostei, isso aqui é muito feio que isso aqui, opa, arremessável, cara eu tô fazendo uma arma arremessável 5 duração de combo, ao matar usando a arma secundária, reinicia o contador de combo do corpo a corpo puxa, pera aí ao matar usando a arma secundária reinicia o contador de combo corpo a corpo, é, vou passar não é tudo que eu imaginei a madura do cubrou, já tem uma bonitinha né o baron, você poderia ter vindo com uma coisa um pouco melhor pra isso aqui né vai até, tudo bem, vai, eu passo asa sentinela, daí eu vou passar né, porque por mais que eu ache feio, tem gente que acha bonito ah, redimer uma skin da redimer o baron, você tá vindo fraquinho, o baron tá, beleza, tá aqui ah, aqui temos aqui, bônus de afinidade não, aí, aí que tá a gente vai ter um bônus já essa semana né hoje vai ter bônus, aí traz o bônus de afinidade hoje também bônus de afinidade então rapaz, não gaste com isso ah, relíquias, opa aí, que a coisa melhora volt diagrama eu vou montar volt diagrama volt diagrama e o volt sistema dele volt prime diagrama rapaz, vou ter que comprar eu vou ter que comprar puta, mas é tão difícil rapaz, vale a pena do volt, veio do volt compre gente, compre porque vai ser preciso vocês vão precisar disso aqui tá, porque os principais vão precisar aqui temos aqui uma paletinha de cor ó, uma skin mesmo, só vem com skin é outra skin né não vale a pena não aqui temos aqui paletinha de cores eu acho bonita essa paletinha de cores legal, vale a pena tá é uma aluzinha bacaninha achei bacana isso aqui aqui temos aqui opa zilog pra maestria tá já não é skin é uma arma beleza gente maestria 6 é pra maestria então você não é aquela arma que você fala assim caramba, que arma boa é como é que tem pra hoje ah temos aqui também skin da miragem eu acho que tem skin skin que vem no baron sinceramente acho meio esquisita tá eu passo aqui o poster do companheiro vou passar também baroto veio mais esquisito aí tem ventes bujingang aqui que é legal mas também eu vou passar porque sabe como que é né eu vou ter que achar uma outra grátis porque é muita coisa tá hum gláxion 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 vandalizada agora ficou maestria certo duas armas vai precisar pra eu pegar não vou pegar porque minha maestria é zero show aí vem aqui o que é esse aqui o colosivo de corpo a corpo é um mod eu já tenho eu já tenho um não, esse aqui eu já tenho esse aqui eu já tenho esse aqui eu não tenho arco não aceito não aceito eu sempre preciso de tiro múltiplo tá isso aqui por mais que eu eu vou passar é esse eu passo e esse aqui uuuh escopeta rapaz você vai precisar pegar acabaram de me pedir sobre isso aqui gente shell shock sabe que tem um lugar aqui pra ele cair mas é tão raro tão raro que eu vou acabar pegando isso aqui tá e aqui opa calma que tem mais uma coisinha aqui embaixo eu não tinha visto hein aqui o inarius eu vou vir com o inarius prime habilitar uma outra coisinha aqui armadura do cavate legal legal dá pra comprar algumas coisinhas com isso aqui eu vou comprar esse eu vou acabar comprando tá e temos aqui uma skin uma skin beleza bem que sim né escopeta eu não vou estar usando tão cedo né não vou estar usando tão cedo na coisinha aqui não sei né e um glifozinho tem uma skin também aqui esse aqui esse aqui é chato é rapaz o barulho tá o barulho é só porque veio o baby tenus tá valeu pelo prime esse aqui eu vou passar bom o que valeu a pena o prime valeu a pena ok isso aqui também é legal esse aqui é legal achei interessante isso aqui vou comprar vou comprar vou comprar a skinzinha porque sabe o baby tenus vai ficar feliz deixa ele bonitão tá vendo eu achei legal esses dois interessante também aqui a relíquia do volt quanto principal vou pegar pretinho de cores tá legal esse kitzinho também interessante os mods são bons ele daria uma nota vai barulho pelo seu empenho pela sua força ele daria nota 4 só pra você viu tá beleza então espero ter gostado do vídeo gente lembra mais uma vez tá a gente tem live agora se você entrar agora nesse exato momento nesse exato momento eu tô com live na trovo opa pera que eu tirei coloquei uma coisa muito grande aqui pera nossa o que eu coloquei aqui rapaz não eu tirei toda a tela o que eu fiz eu tirei rapaz eu não sei o que eu fiz aqui mas eu fiz besteira pera aí eu fiz um monte cliquei um monte não pera isso aqui nossa senhora o que eu fiz tá voltando agora agora tô voltando na hora normal eu fui apertar um botão aqui é vivo né vale a pena vale a pena que eu vou explicar uma coisinha pra vocês aqui se fosse você ficaria aqui rapaz tudo bem que deu uma zica né que bagunça que você fez na tela eu vou explicar um pouquinho aqui seguinte bom temos aqui o Pix primeiro tem um sorteio tem um sorteio na live tá gente então se você entrar no exato momento vai jogar uma aposta para o sorteio a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda com duas moedas você pode comprar o sorteio show tem um sorteio de vários rivens também hoje vai ter sorteio de rivens também tá deixa eu só tirar aqui nossas telas de sorteio para fazer toda essa bagunçada aqui show tá aqui para quem quiser ajudar financeiramente o canal tá aqui o nosso Pix normal e naquele verdezinho lá na live você pode estar fazendo doação também por Pix e aparece uma mensagem para você ali no texto no geral na live mesmo falou gente e nosso barulho veio mais ou menos tá então sim se você entrar nesse momento estou na live e troca aí com a gente falou pra conta pro bebizinho até que valeu a pena então até mais vem aqui pontinha na trovo trovo.live barra dan robson daquilo descritivo ou só digitar isso aqui você entra na nossa live falou até mais deixa o like no vídeo tchau o barulho é mais ou menos pelo volt aqui daria nota 5 vai muita ajuda viu 5 só para dizer que sou seu amigo falou gente até mais deixa o like no vídeo tchau e espero você na trovo agora tchau 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 tchau